Vídeo novo se iniciando, Toguro na área. Macarrão, pai? A situação tá difícil lá, apertou, ó. Adoro macarrão. Olha o meu sobrenome, cara. Cariane. Mamãe criou a gente só com macarrão. Macarrão é barato. Quantas gramas aí, Jim? 300. Tá bem temperado, hein? Tá, tá bom. Tá cheirando, hein? Eu tô com fome, cara. Tem panqueca aí que quer comer? Panqueca? Aquela pancaquinha na Tati? Oh, claro que eu quero. Queria ver. Quanto custa isso aqui, tiozão? É original? Ah. Isso é. Quanto vale? Esse é baratinho. Baratinho quanto? Sei lá. 100 dólares. Porra, quente de pau, pai. Tem cartão Black aqui, pai? Abre aí. Peraí, deixa eu só esconder, ó. Vamos ver a potência do homem. Caraca, pai. Os caras amizou, mas o Black come aqui, ó. Sem limite. Tem outro ali, hein? É um Master. Outro é o quê? Ih, cara. O que é isso? De sauna? Você é VIP na sauna? Não, cara. Isso é louco. Aqui. Pô, nem vou mexer, cara. Cartão VIP da sauna. Abre. Outro Blackzão ali que eu vou lá no soto. Tem outro Black? Tem outro Black ali. E esse? Olha lá. Cara, que lente VIP da sauna tá tua pé, pai. Quer que ser diferente? Sala VIP de aeroporto? Caraca, olha isso. O que tem moral, tiozão? Diz o seguinte. Estudante, velho? De dois... Estudante, hein? De 74. Olha o estudante aí, caramba. Paga desconto, ó. Olha o de estudante aí, carteirinha de estudante. Olha isso, tiozão. Eu vou comer um... Pode comer uma tapioca, não? É, pega aí a sua. Opa, vai matar a fome ali. Olha o da Burá. Mas parece da Burá, não parece? Parece, tiozão? Hã? Quem é da Burá? Eu sou da época do... Eu sou da época do... Qual mesmo? Daquele negócio? He-Man? 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 He-Man, 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 He-Man. É da época do... Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Eu sou fã, pai. Então é isso, rapaziada. Estamos aqui finalizando os... O da Burá é isso aí? Olha lá. Parece, pai. Demais, Maurício. A orelha é principalmente. É o shape, o peitoral aqui, ó. Não, só o shape que não parece. O queixo também, pai. Com a barba aqui, é por causa da barba. Então é isso, rapaziada. Estamos finalizando aqui. Finalizamos a gravação. Vazio. Estamos tudo aí. Vou lavar minha mão ali pra comer. E... Pra cima deles. Pra cima. Só os aplicados. O que, Médio? Tô parando pro Lucas aqui. Galo, Aluno. Deixa eu ver. Ah, o que que você pegou aqui? Deixa eu ver o que que é isso. Se eu pôs você, eu filmava o seu bigode, mano. Que que tá engraçado. O que é isso, velho? Não, é um negócio aqui, entendeu? Ah. Cara, em plena pandemia, os caras se aplicando. Você viu, Murano? Viu, pai? O único que tá fora aqui sou eu, Vinci. Eu também. O único que tá fora. Tá, oi. É o Rantaro? Não. Aqui, mano, é o Rantaro. É o Rantaro, pô. Ele morde? Vamos testar. Morde não. É o Rantaro, velho. Morde. Não, se ele morder. Te dou dezão. Segura aqui, pai. Dezão. Coloca um band-aid. Essa e três dos memes. Calma aí. Não, eu tenho medo, mano. Caralho, tira. Não, mas isso é frango? Mais ou menos, velho. Calma aí, dá a mão. Não, eu tenho medo. Tipo o Caetano. Eu tô. Não, não, eu tenho medo. Por enquanto, deixa eu criar confiança. Tira aí. Sai, Beto. Você é muito... É. Eu tô com a moçulha também. Ah, é, né? É o mascote da casa, então. Ele ou ela? Ela. Morde morde. Então, morde morde, né? É, boa. Ai, mas é uma picadinha de agulha. Você nunca foi picado? Não. Agulha, não. Então. Então é isso, galera. O que é isso, Mag? Mostra aí. Vamos lá, Mag. Pode mandar aí. Manda aí. Manda aí. Manda aí, dá uma bomba em mim. Quero ver agora, na íntegra, usar todas as bombas. Então é isso, galera. Caralho girou o siliciano. Então, aqui, o chão tá limpo, hein? Deram uma limpada. Pinopipa hoje? Toda hora que eu vejo, eu acho que você tá estranha. O que você tem? Certeza? Certeza. Absoluta. Por que você achou que eu tinha dado o chinelo seu pra alguém? Por quê? Você perguntou? Você deu o chinelo meu pra alguém? Não, perguntei se você tinha dado igual o chinelo. Não. Fiquei, tava com ciúmes? Não. Tava assim. Ficou com ciúmes, olha isso, galera. Porque ela viu uma menina com o mesmo chinelo idêntico? Uhum. Nossa, ficou com ciúmes. Vai, vai. E aqui, suas lives? Vamos potencializar isso aí, coé? Vamos. Mano, a coluna não vai pro saco, não? Vai. Então, a gente tem que arrumar um jeito aí pra gente potencializar isso. Vamos ver, vamos ver uma cômoda aí essa semana. Na realidade, eu comprei duas camas que tá vindo no Mercado Livre. Vamos ver se tem uma cômoda de computador. Vamos escolher hoje? Vamos comprar hoje, então. Então, é isso. Vídeo novo se iniciando. Tamo aqui. Tá bem, pai? Trouxe a camisa aí do site? Chegou lá. Deixa eu ver. Mostra pra nós aí. Essa aqui vai bombar. Esse nosso fornecedor aí do site. Fala, ó. Ó, essa ficou legal, hein? A dona Sayuri, eu dei uma lata de linha pra ela, ó. Olha onde ela deixou jogada. Eu vou deixar aqui, vou dar uma bronca nela, ó. Já perdeu linha, ó. Você viu que a linha chinela já tomou relo. Aí vem chuva. Né? E ela vem e fala, Ai, molhou minha linha, quero outra. Ela vai usar minha linha. Deixa ela acordar. Pega ela pela orelha. Essa Sayuri tá dormindo. Ela faz live nos horários diferentes. Vai levar uma bronca hoje. Cadê sua linha? Tá jogada lá em cima. E se chover? Não, estratégica é nada. Se chover, só a noite parece que... Daqui a pouco eu vou treinar aí. Ah! Eu fui lá, você tava arrancando, peidando. Eu falei, não vou acordar. Eu não treinei, porque você falou que a gente ia comprar. Falou o quê? Você falou que a gente ia comprar mesmo. Aí, ó. Viu? Posição estratégica. Posição estratégica, se chove, ó o vento. Pronto. Ó a primeira bronca. O que você tá comendo? Arroz, feijão e frango? Uhum. Tem live hoje? Tem. Tá bem hoje, né? A gente não ia comprar mesmo. Hã? Com o do recheio. Bonito, não é? Ó, educação física, mano. Nossa, é que eu tinha cabelo. Prefiro agora. Não, meu cabelo, eu preciso fazer um alisamento aqui, ó. Tá aparecendo o cabelo do Skitter. Deixa um like aí, né, mano? Deixa um like aí. Que delisa aí. O que vocês estão fazendo aí? Frango. Não, já comi agora. Você? Arroz? Não, o arroz é frango. É frango. É frango. A mansão tá se finalizando, viu, fellas? Logo menos aqui. Isso aqui vai ser um quarto onde eu vou fazer um conteúdo legal pra vocês. Um conteúdo diferente, tá? Nunca fiz esse tipo de quadro no meu canal, né? Não sei se eu dou spoiler, se eu não dou, se eu dou... É, mas é mais ou menos assim, ó. Escolinha do professor Toruco. Spoiler. Então, esse guarda-roupa a gente vai desmontar, vai levar pros quartos. Comprei já guarda-roupa no Mercado Livre mesmo. Comprei sapateira no Mercado Livre. Comprei divisão de imóveis, sabe? Aquela divisória de academia eu comprei pra deixar. Aqui vai ser uma dispensa. Então, galera, você que acompanha desde o início aí a mansão, realmente tá finalizando, tá chegando os momentos finais aí, né? Tem o quarto aqui também. O quarto do líder aí, ó. Onde a gente vai fazer um trabalho legal. Pega a visão. O quarto do líder logo menos tá finalizado. Quarto dos meninos aqui, das meninas. E logo menos tá muito pó, mano. E logo menos tá finalizado. Preciso tomar jeito na minha quarentena, galera. Minha prima faz bolo. Eu acho que o bolo não tá suficiente. Olha o que nós fazemos. Mete a gente condensado, velho. Como é que vai segurar o shape desse jeito? Tô finalizando o vídeo pra vocês. Só queria falar dois recados, né? Um deles é que vai rolar 30 sorteios no Instagram arroba respeito. Conversei com o José hoje. E será 30 sorteios no Instagram arroba respeito. Seu único objetivo não vai precisar seguir ninguém. Você só vai marcar amigos. Um amigo ou sei lá, vários amigos. Quanto mais comentário ou mais pessoas você marcar, é melhor. Marque só amigos, tá, galera? E todo dia serão 30 sorteios, então, no Instagram arroba respeito. Uma outra coisa, galera, que eu tô postando a média de 3 vídeos por dia. Se você ainda não viu os vídeos passados. Fidelizam lá, ó. Conhecemos a academia do Tiozão. Uma hora atrás Tiozão analisando o shape. Um dia atrás Sayuri. Então, estamos postando aí que nem hoje. Teoricamente, eu passei 5 vídeos, né? Um, dois, três, quatro, cinco vídeos. Ontem eu postei um. Depois eu postei três, dois no dia. Então, não dependa da notificação. Fideliza no like. Sempre fideliza no compartilhamento do vídeo. Se ajudar nosso canal a crescer, né? Esse vídeo da Sinuc Strip aqui, a segunda parte, não foi muito divulgado. O YouTube cortou. Os vídeos de motos também o YouTube corta. Os vídeos que tem mulher o YouTube corta. Os vídeos que tem Airsoft o YouTube corta. Então, não dependa da notificação. Fideliza aí no like. Fideliza no comentário, né? Fideliza a gente aí. Nosso canal vai fazer... Quantos anos? 20 de maio de 2014. Vai fazer seis anos dia 20 de maio, fellas. Então, logo menos aí seis anos. Estamos na meta de 1.97 milhões de inscritos. Tem o canal da Mansão Maromba também, galera. Sei que ainda não é inscrito lá. É o Matheus que toma conta lá da edição, das postagens. Saiu o vídeo meu e do Beto. Então, fideliza. Tamo junto. E é nóis.